Os 20 titulares e suplentes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável são eleitos e se reúnem uma vez por mês com o objetivo de discutir, propor e apoiar a administração municipal na execução dos trabalhos que beneficiam o homem que trabalha no campo. A grande importância desse Conselho é realmente a gente ter uma grande participação dos setores rurais e isso aumenta a força de expressão e de reivindicação dos setores rurais nessas conquistas. Outra questão também que a gente destaca como positiva desse Conselho de Andradas é a grande participação porque o pessoal da zona rural é muito participante, então mesmo que seja obrigatório 60% para a realização das reuniões desde 2005 até agora em 2013 nós só tivemos 4 reuniões que não puderam ser realizadas por falta de coro. Então mensalmente a gente pode contar lá com os conselheiros e são discutidos assuntos em todas as áreas tanto da área econômica, social, ambiental, política, organizacional, quer dizer, todos os assuntos que estão ligados à área rural são assuntos do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. Eu quero que esse Conselho seja um aliado da administração e aliado no sentido de trazer as necessidades dos bairros não de trazer elogios para a administração, mas de trazer as necessidades para que a gente possa atender as demandas da população dentro da nossa condição, dentro dos nossos limites, mas que a gente possa fazer o melhor para toda a população do meio rural. O CMDRS foi criado em 2004 por lei. A primeira posse aconteceu em 2005 e a cada dois anos é feita a eleição de uma nova chapa. O município foi dividido em 14 setores rurais, cada um composto por um titular e um suplente, além de um representante de seis entidades que complementam o Conselho. Uma organização de agricultores e representantes de entidades ligadas à agricultura para discutir e propor ações ligadas ao desenvolvimento rural sustentável. A importância é realmente essa questão democrática, para que as propostas, as políticas públicas que vão sendo propostas e executadas pelo município, atendam de fato, sejam de fato discutidas pelas comunidades e que atendam os interesses dessa comunidade. Então é um processo participativo. A nova diretoria do CMDRS ficou assim. Presidente Marcos Antônio Cândido da Silva, vice-presidente Ayrton de Jesus Torres, secretário Mariana Caldas Bellini, tesoureiro Anderson de Oliveira. A importância é porque, como foi falado, é um conselho dos mais atuantes no município e é de fundamental importância para a zona rural ter esse conselho para trazer os problemas da zona rural para o prefeito, ver tudo o que necessita. E é isso aí. Eu entrei para ajudar o conselho no que for preciso e nós vamos tocar como tem sido feito nesses anos anteriores. A gente quer continuar o mesmo trabalho e cada vez melhorando mais. Nós estamos trabalhando aí na questão da conscientização, acima de tudo, para a conservação dos recursos ambientais. Hoje a gente tem esse controle do desmatamento, nós precisamos fazer um trabalho de preservação das nossas águas, precisamos de fazer um trabalho de conscientização quanto à necessidade das fossas sépticas para não depositar o nosso esgoto nos rios, contaminando assim as nascentes. Então é um trabalho de sustentabilidade que precisa ser feito, é um trabalho a longo prazo, mas ele precisa ser começado. E o conselho certamente será um grande parceiro nesse trabalho de sustentabilidade do nosso meio rural.